Para fazer o maior programa de desenvolvimento da história da nossa cidade, foi preciso uma visão ampla de todas as necessidades e de todas as possibilidades. Uma visão 360. A Prefeitura está lançando o Salvador 360, um grande programa com oito eixos e 360 medidas para acelerar o crescimento econômico e social de Salvador. Salvador 360 Negócios. Mais de 30 medidas para incentivar novos negócios, melhorar a qualificação profissional e, claro, gerar novos empregos. Salvador 360 Investe. A Prefeitura vai investir quase 3 bilhões de reais em infraestrutura e construir parcerias para a melhoria dos serviços públicos. Quer só um exemplo? O BRT. Salvador 360 Centro Histórico. Para preservar a nossa história e movimentar a economia, a Prefeitura vai implantar diversos projetos, somando quase 200 milhões na requalificação do nosso centro. Salvador 360. Cidade inteligente. A Prefeitura vai atrair investimentos para startups, criar o hub de tecnologia e trazer mais inovação para a cidade. Salvador 360. Criativa. A cidade vai ganhar o primeiro polo de economia criativa e impulsionar o crescimento de seus diversos setores, como moda, artes, música e fotografia. Salvador 360. Inclusão econômica. A Prefeitura vai fortalecer a economia informal e viabilizar mais de 300 milhões de reais em microcrédito. Salvador 360. A Prefeitura vai fazer de Salvador a capital da Mata Atlântica e garantir investimentos em energia solar, novos parques, praças e ciclovias, tornando Salvador uma cidade cada vez mais sustentável. Muita coisa, né? Mas ainda falta você conhecer o primeiro eixo deste grande plano da Prefeitura. É o Salvador 360 Simplifica. O Simplifica vai reduzir a burocracia na vida do cidadão e na vida das empresas. Legal, né? Quer saber como? O Simplifica vai atuar em áreas estratégicas, nos serviços online, na abertura de empresas, no licenciamento expresso de empreendimentos e de publicidade. Agora, abrir uma empresa ficou mais simples. O licenciamento para a reforma ficou mais simples. São mais de 60 ações para desburocratizar a sua vida. Então, pra simplificar, é melhor dar uma olhadinha aqui no site. Acesse 360.salvador.ba.gov.br e conheça a mais todas as etapas do Salvador 360. Salvador 360. Uma nova cidade merece uma nova perspectiva de crescimento econômico. Prefeitura e você. Sempre em frente, sempre juntos.